A terra dos presidentes, a primeira das missões, vamos soltar emoções com a alma da nossa gente, terra de fibra, valente, é a pátria que se agiganta, e o pajador vem e canta, porque conhece essa forja de São Francisco de Borja e a comitiva da Bahia. Guerra do Telmo de Freitas, do Zepica do Miguel, pra eles tiro o chapéu com suas canções, perfeitas, e sigo estradas, direitas, com carinho e com afeto. E trago este verso reto, cada qual com seu estilo, Apariço Silva Rilo e o mestre Vargas Neto. E o Marinho Barbará, o Rodrigo e o Mateus, todos os presentes de Deus, que eu ouço desde MPA, por isso eu quero cantar essa terra tão divina, essa plateia tão fina, esse povo tão hermoso, tão hermoso, do Hilário Ventamoso e o meu irmão, Mano Lima. Mas não esqueço jamais do pajador missioneiro, nosso cacique guerreiro, mestre dos homens ancestrais. e aquele outro. Seus anjos não tem iguais. Ele sempre foi genial e com a benção da catedral, eu já vi no calendário este ano é um centenário de gente que é tanto bravo. Que plateia abençoada! Mas que gente hospitaleira! E essa morja missioneira dos presidentes sagrados! Por isso, nesta pajada, Dado carinho e amor e esforas no corredor, E sinto o canto da cigarra, quando escuto essa guitarra do Morales Amadrinha Lua. E assim deixo meu abraço, forte como a perna mora, do Pedro Júnior da Fontoura que vai no tiro de laço. E nestes versos refaço um verbo ao povo garboso. Eu sei que o povo é hermoso em tempos de paz e guerra, e eu aplauso pros erguetas com vocês, os generosos! Aplausos